Somos soldados chamados Em meio a multidão Escolhidos pra levar o amor Paz e salvação Somos soldados chamados Em meio a multidão Escolhidos pra levar o amor Paz e salvação Paz e salvação Muitos são chamados Mas poucos escolhidos Pra ser um escolhido Tem que ter A identidade de Cristo Somos guerreiros eleitos desta geração Lutamos por vida, amor Paz e salvação Somos guerreiros eleitos desta geração Lutamos por vida, amor Paz e salvação Paz e salvação Muitos são chamados Muitos são chamados Mas poucos escolhidos Pra ser um escolhido tem que ter A identidade de Cristo Somos guerreiros eleitos desta geração Somos guerreiros eleitos desta geração Lutamos por vida, amor Paz e salvação Paz e salvação